Dois irmãos gêmeos decidem entrar para a igreja e são ordenados padres na mesma cerimônia. Um dia depois, Padre Wallace e Padre Wellington celebraram a primeira missa, juntos, na mesma paróquia, onde toda essa história começou. E a força da graça, o sacerdotal... Noite de segunda-feira, no Santuário das Almas, em Niterói, Estado do Rio. Numa cerimônia imponente, os gêmeos Wallace e Wellington, de 25 anos, são ordenados padres da Igreja Católica. São os pais dos gêmeos que levam os trajes sacerdotais. São os pais das suas coisas. São os pais das suas coisas. São os pais dos filhos que dizem. Os pais dos filhos que levam os filhos que levam as suas. Agora, realmente, está se realizando concretamente. Os meus filhos estão sendo, de uma maneira muito solene, consagrados a Deus. Para mim foi uma emoção muito grande, que não tem nem explicação. O céu se abriu diante dos meus olhos. Os meninos Wallace e Wellington matavam aula para ir à igreja. Eram conhecidos na turma como os irmãos Aleluia. Nós somos uns jovens comuns, claro. O que nos diferenciava, de repente, dos outros jovens, amigos nossos, era que nós éramos jovens cristãos. Os jovens cristãos decidiram juntos fazer o seminário. Estudaram sete anos. Às vezes, nas horas do desanimo, tinha uma palavra amiga, tinha um ombro amigo. É de irmão. Graça em nosso Senhor Jesus Cristo. Em outubro passado, eles estiveram com o Papa no Rio de Janeiro. Na terça-feira, depois da ordenação, o Wallace e o Wellington voltaram a Cabo Frio, a cidade onde nasceram. Foram recebidos com faixas. E à noite, na igreja de Nossa Senhora da Assunção, celebraram juntos a primeira missa. Quem não conseguiu entrar na igreja assistia a tudo num telão. E era mesmo uma festa. Vérios amigos levaram até o altar os primeiros brinquedos que os irmãos ganharam, ainda na maternidade. É, foi com essa roupa que tudo começou. Tudo começou. No fim da missa, os fiéis deram presentes aos novos padres. Agora, eles vão se separar. Estarão em paróquias diferentes. Mas um desejo eles têm. Bem firme. Que a gente possa sempre ser um motivo de força, de ajuda e de incentivo para o outro. Bem firme.